Música Bem vindos ao mais do quadro pré-especial E no programa de hoje eu vou tentar mais uma vez falar sobre o Tex Num vídeo anterior eu já falei a minha relação com esse personagem Que eu sei que ele é bastante importante Na história do quadrinho mundial, em especifico italiano, mas no mundo inteiro Que ele tem vários fãs espalhados em várias partes do planeta Esse ano, 2018, o personagem faz 70 anos E agora lá no final de setembro a gente tem em Limeira Um evento de quadrinhos voltado em comemoração aos 70 anos do personagem É um evento que deve ser super legal Eu vou tentar participar, ir pelo menos no sábado ou no domingo É no último fim de semana de setembro E eu já estou colocando em todos os sábados Que tem os vídeos com coisas da Bonelli No finalzinho tem um vídeo de apresentação desse evento Mas enfim, Tex 500 foi o meu retorno ao personagem E eu fiz o vídeo e eu não gostei Era uma edição comemorativa, eu estava esperando que fosse legal Os desenhos, a história do Claudio Nisi Que é um ótimo roteirista, muito bem falado Só que eu não gostei, estava com medo de ter problemas com a língua e tal Vocês viram no vídeo anterior Mas eu vi muitas críticas falando mal dessa história Que ela é aquém do que o personagem poderia ser Beleza, a partir disso Eu fiquei pensando em dar mais uma chance para o Tex Para o Ranger E, bem, ela veio mais cedo do que eu esperava Eu passei em uma banca de jornal aqui em Campinas Consegui encontrar essas duas edições É uma Tex especial Contando o retorno do Mephisto Um dos personagens, um dos vilões na verdade Mais importantes do Tex E, para minha surpresa, na verdade São as edições italianas 501 a 504 Então, eu acabei comprando as edições imediatamente depois Daquela que eu não tinha gostado Enfim, a história também é do Claudio Nisi E os desenhos agora são do Claudio Villa O desenho eu tinha gostado bastante Da edição 500 Que é essa daqui Que era do Giovanni Titti Eles são realmente bem legais E tem toda a colorização Mas a história eu não tinha gostado Essa daqui Os desenhos são do Claudio Villa Que é quem faz a capa Na verdade ele faz a capa de várias revistas da Bonelli Entre elas o Tex E isso acabou atrasando bastante a conclusão dessa história É legal Ela foi publicada aqui em 2004 Mas ela tem toda uma trajetória Que é retomada aqui pelo Júlio Schneider Que é o principal tradutor E eu acho que um dos maiores conhecedores do universo da Bonelli Aqui no Brasil E nesse texto introdutório da primeira edição Ele vai contar a trajetória dessa história do Mephisto Do retorno dele Que desde 83 Quando ele tinha morrido O personagem tinha morrido O Jean-Louis de Bonelli e o Aurélio Galepini Que fizeram a história Eles tinham deixado algumas anotações sobre o possível retorno Bem Essas anotações foram guardadas Depois foram reencontradas em 96 E aí foi uma longa trajetória até o ano de 2002 Quando a história foi finalmente concluída e lançada E foi um sucesso Foi muito bem aceita por todos os fãs Mas o próprio desenhista Que é o Claudio Villa Ele demorou para apresentar Tanto por causa dos trabalhos Que ele não deixou de lado Quanto pelo perfeccionismo Que ele estava imprimindo Nas páginas da história A revista A história mesmo Ela cresceu De duas edições Que devem ser 200 páginas mais ou menos Para um final de 360 e tantos E aí dois anos depois Em 2004 Foi lançada essa edição Essa minissérie em duas edições Que eu dei a sorte de comprar Estava 5 reais cada uma delas Na banca E Bem Eu tive que Tentar mais uma vez E eu fui muito feliz com essa Segunda tentativa Mas a gente vai para a história O enredo Do retorno do Mephisto Ele é construído Basicamente em três atos O primeiro ato O primeiro terço inteiro Vai pegar quase o primeiro encadernado Todo São umas 140 Primeiras edições 150 primeiras edições A gente tem O Mephisto Sendo ressuscitado Pela irmã E ao longo dessas cento e tantas páginas É muito interessante A forma Como o Claudio Nisi Consegue Inserir um leitor Novato Como eu Que nunca tinha pego Nenhuma história do text E colocar As informações Certas Na medida certa Para a gente se sentir Pertencente à história A gente se envolve Rapidamente com a história A irmã do Mephisto Ela Entra em contato com o irmão Através De uma sessão espírita Em Paris E é Esse é o início É o primeiro passo Para ela começar a traçar um plano Que vai envolver Outros personagens Que já tiveram contato Com o próprio vilão Nos seus anos Vários anos De aparição Nas revistas do text Então Embora a Tex 500 Tenha sido A edição comemorativa E de certa forma Ela retoma Alguns elementos Do personagem Essa Minissérie Do Mephisto Que vai Recuperar Esses diversos momentos Da trajetória Do personagem Do Tex Mas da trajetória Do seu Talvez maior vilão Que é o Mephisto Então Nas primeiras 140 páginas É muito focado Nesse Nesse ressurgimento Do personagem Aí a gente tem E com alguns Enxertos Bem Pontuais Do Tex E dos seus amigos Sendo De certa forma Avisados Por um certo Perigo Estaria Estaria Espreita São sonhos Premonitórios Consultas Xamânicas E essas coisas O segundo ato Da história É que ela é bem Dividida mesmo Esses De 140 140 E mais 140 Mais ou menos Eu estou fazendo Uma conta Bem por cima Mas é mais ou menos Isso Ela tem uma Uma estrutura De divisão Bem precisa Então nesse segundo ato Ele é focado No Tex Que passa a ser O centro da trama Investigando Primeiro Estranhos Assaltos A diligências E depois Vai se desenvolver No desaparecimento Dos seus amigos Do seu filho Um a um Vão sendo Sequestrados Pelo Mephisto Por um plano Que o Mephisto E a irmã dele Estão desenvolvendo Ao longo de vários meses E aí a história Foca no Tex Desenvolvendo Essa Essa investigação Até que ele Descobre mesmo E tem um Um ato final Do Tex Preparando Se preparando Para enfrentar O seu maior inimigo Eu acho que uma das coisas Mais legais Da história É que o verdadeiro Gênio criminoso Não é o Mephisto Embora ele seja Poderoso Ele realmente Tenha poderes mágicos De entrar na mente Das pessoas De Ter a visão Além do alcance Ou o espelho mágico Da Bela adormecida Mas o maior gênio criminoso É a irmã dele A Lily Que a todo momento Ela é completamente Fria e calculista E sabe Controlar o irmão Para ele não se revelar Logo de uma vez E Dar a chance Do Tex Se defender Das Mágicas Que o irmão Vai fazer Então Enfim Eu não vou contar Todo o enredo Embora eu tenha falado Bastante sobre ele Mas tem que Dar o braço Torcer Eu gostei bastante Da história O desenvolvimento Dos três atos Ele ocorre Sem pressa Nenhuma Os poucos flashbacks Que são colocados Ajudam A situar O leitor Como eu Ajuda a situar Uma pessoa Que acabou de Conhecer o personagem De forma Bem imersiva E sem ser Excessivamente Descritivo Eu conheci Todos os encontros Dos dois personagens Inclusive Do aparecimento Do Yama Que é o Filho do Do Mefisto E as outras As outras Relações Deles Deu para perceber Uma sinergia Muito interessante Entre os membros Desse quarteto De heróis Que Os planos São traçados Às vezes Só com os olhares E isso É É bem É bem interessante Sem parecer Forçado Sem contar Os desenhos Do Villa Que são Extremamente Bonitos Detalhados Eles são Cinéticos Eles são Também Eles ajudam Nessa Nessa imersão Compondo Uma trama De investigação Essencialmente Mas com vários Toques De terror E misticismo Que eu acho Que não é tão comum Nas histórias Do Tex Mas que Caíram Como uma luva Para essa Para essa história Bem Não é à toa Que o Villa Demorou tanto tempo Para entregar A versão final Mas enfim Gostei bastante E No futuro Talvez eu possa Falar de outras Edições do Tex E eu espero Dicas De quem Curte o personagem E quem assiste Esses vídeos A edição que eu comprei Ela foi uma minissérie Lançada em 2004 Pela Mitos Mas coincidentemente Eu comprei antes Na verdade Um dia antes De ver essa notícia Em comemoração A 70 anos Do personagem Do Tex A história do Mephisto Vai ganhar Uma edição especial Naquela Formato Tex Gigante Não sei se vai ser Encapadura Não sei se vai ser Colorido Acredito até que não Mas enfim Ela vai ser Numa versão maior Reunindo as 360 E tantas páginas De história Espero que venha Esse texto Introdutório Do Júlio Schneider O mesmo texto final Do próprio Júlio Schneider Que vai remontar Todas as aparições E os encontros Desses dois personagens Falando que edição Na Itália Que edição no Brasil Que isso é bem Bem interessante E enfim Em breve Essa história Vai ser Republicada Aqui no Brasil Eu acho que vale a pena Ir atrás Não sei por esses preços Que a Mythos pratica Mas A partir de alguma promoção Com certeza A história vale a pena Então é isso O vídeo deve ter ficado Grande demais Espero que tenha me redimido Com os fãs do Tex Por ter falado mal Do Tex 500 Mas a Tex 501 A 504 São Muito mais interessantes Pelo menos Pro meu gosto Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E a gente se vê no próximo episódio Comentem aqui também Pra gente conversar Sobre o personagem Sobre essas experiências E até o próximo episódio E bons quadrinhos E bons E bons E bons E bons E bons